Música Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais uma PS Live Hoje mais uma vez na Tearsan e Moon Overused E antes da gente começar eu já queria pedir desculpa porque eu estou falando um pouquinho mais baixo Porque mais uma vez eu estou gravando num horário um pouco indecente Então eu não quero acordar as outras pessoas, portanto eu vou falar um pouquinho mais baixo Eu voltei de viagem hoje e acabou que não deu tempo de eu gravar Então para não deixar vocês sem vídeo na sexta-feira Eu estou gravando isso agora de madrugada E eu estava afim de jogar um pouquinho de Overused E eu vou jogar com a minha equipe Erupção de Emoções que eu já usei em uma outra PS Live E eu espero que ela ainda continue funcionando Então vamos ver como é que eu me saio usando ela de novo Estou com saudade dela, estou com vontade de usar Erupção Hitran É um mão bem divertido de ser usado Então vamos ver como é que eu vou me sair Antes da gente começar então aqui a partida Primeiro a gente vai jogar contra um Veil Offense Que é muito bad, muito bad mesmo para mim E se eu tivesse alguma coisa de choice scarf aqui Vai ficar com... Vou fazer o cálculo aqui rapidamente O Hitran como ele é quiet ele fica super lerdo X 1.5 340 Ele é mais lento que Dying Tales até onde eu me lembro Então infelizmente ele vai conseguir subir a Aurora Veil E eu não vou ter nada para impedir Mas tudo bem Vamos lá Ele começou de Gyarados Eu só queria saber quanto que Gyarados toma disso Hitran Vou catear esse scarf mas Irrelevante porque ele é quiet Eruption Gyarados 40% só? Nossa, tão pouquinho Meu Deus, isso aqui dá praticamente um Hit K.O. em É... Meu Deus Isso aqui dá praticamente um Hit K.O. em Em Landorus Defensivo Esse bicho é o gordo mesmo Nesse caso Eu sei que ele é Z Fire Blast Já sei disso Eu sei que ele tem Earthquake Acho que eu vou no Sorter Tercei para ele não usar Z Fire Blast de primeira Beleza Vou Mega Evoluir e usar Giga Drain Eu acho que é o meu melhor play aqui Ele foi direto para... Para o bichinho dele Eu vou usar o Slut Bomb Eu sei que ele vai usar a Aurora Veil Isso é bem triste Hum... E agora ele vai Gone Eu vou usar... Sínteses aqui Embora eu sei que sínteses vai curar nada Mas eu vou usar Ele usa o Hypnosis Devia saber porque eu já usei esse aqui Mas eu esqueci Ele já tem o Free Setup aqui E provavelmente eu vou ser suipado por... Zygarde Eventualmente Ele foi Mimikyu É... Mimikyu é bem anói Mas eu vou clicar em Slut Bomb de novo Porque eu estou dormindo já Bom... Chega de dormir já, né? Meu Deus Pelo amor de Deus Acorda isso Tomara que ele fique poison Só para ele aprender a largar a mão de ser besta Ah... Não ficou poison Que é bem anói Mas tudo bem Gone Ah... O meu Excadrill Eu acho... Nossa, eu devia ter entrado o Excadrill direto Foi muito besta Santa mãe de Deus Ah... Ele deve me derrotar com Shadow Claw aqui Mas... Eu não podia... Eu devia ter entrado direto com o Excadrill Porque o Excadrill Ele é Mode Breaker Ele atravessava o... Ah... Meu Deus Que burro Sobreviveu ainda Meu Deus Vou colocar Rocks Just in case Cai os dois Pelo menos ele não tem mais... Ele tem mais um turno de Veio só Eu vou entrar de Kyurin Para não deixar nada se etupar Gratuitamente Ele foi B-Sharp Earth Power Deve dar um trabalho Deve matar ele Para ser sincero Hum... É... Kyurin Black Mixed Hum... B-Sharp Earth Power já mata Sucker Punch mata Mas ele está dentro do Dentro da Veio Que é bem anói Então deveria Eu acho que Salamence Que Salamence é mais rápido Eu tenho certeza E aí eu já vou estar livre Para dar earthquake direto Hum... Muito, 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 muito obrigado Hum... E aqui Sobreviveu Agora alguém pode me explicar Como é que ele sobreviveu Hum... Peraí, mas Sucker Punch funciona contra Fly? Isso é novidade para mim Hum... Quanto que tira do Greninja? Greninja normal Water Shuriken E aí eu acho que não deve matar Mesmo eu tendo Splash Plate Do B-Sharp Vamos ver Water Shuriken Nossa, mata Uou Hum... 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 O Flinch, né? Fazer o que? Ah, eu não acredito nisso Vai causar zero de dano Eu preciso de mais hits Só que não aconteceu Complicado, viu? Complicado Complicado No way Olha, eu preciso disso aqui Olha, eu preciso disso aqui ainda Para o coisinho lá Então eu vou retran direto Para o meu Sucker Punch Não Nope Hum... Agora eu estou na dúvida Se eu uso Lava Plume Ou se eu uso Eruption O certo seria Lee Zygarde Mas Goni Hum... 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 Eu vou começar de hitran Para pressionar com Eruption Caso ele comece de mid-chan E queira fazer alguma gracinha Vou ligar o timer Porque eu não preciso muito do hitran Nesse jogo Será? Não sei por que eu insisto ainda Nesse jogo Sinceramente O cara está na cara De um fucking hitran Um flash cannon Podia dar um dano enorme nele Ai... Meu Deus do céu Salamence Hum... Como que é o nome desse bicho mesmo? Tyrantrum Tyrantrum Ele não tinha Scarf Mas ok O que que para o Dragon Cloy Torcer para ele errar o hitsmash Hum... Beleza Ele é Citrus Berry Vou ter que torcer para ele errar outro Então Basicamente Esse bicho ia ser muito bom Contra ele Ia Começa a fazer o que? Goni Hum... O Greninja Water Shuriken Deve matar Não deve? Ok... 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 Ele deve chance aqui, nossa ainda bem que eu consegui isso porque aparentemente esse era um Tyrantrum gordão, o Ator Shuriken, 40%, vamos ver que o Life Orb ele é bom, mas mesmo assim, esse é um Tyrantrum gordo, se bem que não porque aquele cálculo é basado em 3 hits, então de qualquer forma, é, mais ou menos, preciso do meu escadril para alguma coisa, acho que vou mandar um Dark Pulse aqui, isso sim, é, vou fazer isso, ele sobreviveu, nossa, tem que enfiar um pouquinho de sorte nessa vida, né, a cara perfeitou, nem quis saber de sorte, vamos achar mais uma então, eu acabei não dando muita sorte com os matchups até agora, eu queria achar alguma coisa mais standard, esse time lhe dá muito bem com coisas mais standard, nossa, estou com muito sono galera, Deus me livre, hum, por que que esse eslobro tá voando, por que que essas coisas estão voando, olha isso, eu tô maluco, a Tapufini tá voando, e o eslobro tá voando e tá todo mundo voando, olha Jesus, mas meu Vinosaur meio que pode ser bom nesse matchup, hum, vou abrir de Greninja, eu acho, pressiona boa parte da equipe dele, ele começou e perdeu um minuto, forward and then just wow, parceiras in the bottom, c Isaacap em trilogy e ele deve ser menos ainda, hum, acho que vou digitar da equipe do Xinha pio aqui para Vou atacar ele, acho que vou pôr o Iron Head, pô esse beam dele deve tirar um dano enorme mas tudo bem, QB Killer é o nome do jogador, interessante. Bom pessoal, enquanto o meu amigo pensa, não entendi, vou procurando mais uma aqui, enquanto isso eu queria agradecer muito a vocês por todo o suporte que vocês tem me dado, os últimos vídeos tem dado um resultado muito bacana e sei que logo logo o canal está completando um ano e também vai bater mil inscritos, quando a gente bater mil inscritos eu tenho uma surpresinha para vocês aí, algo que eu acho que vocês vão gostar na verdade, então me ajudem a divulgar o canal aí, que assim que bater mil inscritos é uma surpresinha para vocês, igual o meu Greninja é uma surpresinha para esse cara, tipo, isso aqui deve ser Y com certeza, mas o meu Salamence após um Dragon Dance e mói a equipe dele inteira, mas eu vou começar de Hitran, porque ele começou a ligar lá, isso é bad, então eu vou vir no Sor aqui, porque ele deve usar Liquidation, né, eu vou Mega Evolui e... acho que eu vou dar Nocoff, Mega Evolui e dar Nocoff, predicando a entrada do Reunicus, ele veio o Landros, também serve. Ele é Z-Move, Danger, eu vou Excadrill aqui, que resiste, e ele é Rock Polish ainda por cima, eu vou dar Iron Red aqui, oi? Vixe, o cara não viu que eu estou de balão, hum, Fly, ok, não tem problema, porque ele vai me acertar, vai me derrubar do balão, mas o meu Greninja entra e eu ganho a minha Mega de graça, Mega, né, a evoluçãozinha lá, né, no caso. Vou deixar ele me matar, que agora eu entro de Greninja, e torçamos para ele ser aquele tipo de cara que não troca, que ele vai tomar um Water Shuriken no meio da cara e vai morrer, e eu vou ganhar a minha Mega, é, ele foi golai Sopold, foi um play bem sólido da parte dele, hum, Eject Buton, Eject Buton, quem diria? hum, ele vai tentar ganhar vantagem aqui, mas eu acho que a única vantagem que ele pode ter, e, é, Coco, e Coco não vai apreciar muito o meu Hitran, nem o meu Vinossaur, eu acho que o Vinossaur, não quero gastar muita, hum, vou usar Slade Bomb porque ele deve usar Taunt, é, bem previsível, Goni, esse crítico pode ter importado ou pode não ter importado, não tenho certeza, hum, ele é Y, eu não tenho a menor dúvida disso, hum, então vou o Hitran aqui, e foi Landrus o que é ótimo para mim, ótimo, excelente, hum, vou usar Airuption para garantir e dar mais dano em alguma coisa que eventualmente possa entrar, Goni, Melandrus, hum, deixa eu ver, o Golai Sopold, hum, hum, Charizard, Y, tá um dano enorme por causa do Sol, hum, acho que eu vou usar porque não, ele é X, Holy Jesus, ele é X, e eu sou Dragon Dance ainda, hum, isso vai ser perigoso, eu vou o Vinossaur mais para saque mesmo, isso vai ser muito perigoso, ai meu Deus do céu, é, ele não bateu, então eu vou ter que torcer para ele bater agora, Dragon Claw, ok, hum, eu não tenho muita coisa a fazer aqui nesse jogo, acho que eu perdi, basicamente, aqui Dragon Claw, sweep o resto da minha equipe, então vou ter que vir, torcer para ele não ter Earthquake, e usar Earth Power, é isso, é, ainda bem, agora mais um Earth Power, infelizmente o meu Hitran ia ser muito bom para vencer esse cara, ele foi Gorgast, hum, beleza, vou Cutie, hum, eu queria, na verdade, sacar alguma coisa para esse Gorgast para poder entrar com meu Salamence e se topar, mas tudo bem, hum, vou bater esse Bin aqui, vou bater esse Bin, ele usou Will Wisp, no problem, actually, o único move que eu tenho de físico é para pegar o Gorgast, então, inclusive acho que é ele que vai entrar agora, então eu vou usar Fusion Bolt, quero fazer uns plays porque eu estou jogando muito seguro, e entrou Reunicus, estou com medo desse bicho ficar se tupando até amanhã cedo, para ser bem sincero, então acho que eu vou Greninja direto, usando uma Koff, acho que põe uma Splash Plate, vou dar Dark Pulse aqui, hum, ele tem Energy Ball, Hit e o Nicholas com Energy Ball, hum, ok, será que ele tem HP Ice também? Será que ele é Assalte Vest? Será que ele é Assalte Vest? Ó, Koff, Energy Ball, hum, tem que descer o Flash Cannon nesse cidadão, não tem escolha, quanto que o Eruption 82? Hum, tem que descer o Flash Cannon nesse cidadão, não tem escolha, quanto que o Eruption 82? É melhor me prender no Flash Cannon, né? Puta, ele foi Gorgast, eu não acredito nisso, Gone. Hum, Charizard também deve morrer para um Flash Cannon, 6%? Não, ele vai sobreviver. Golai Sopold, eu só quero, que ele, isso, perfeito. Dragomance, Dragomance, e uso Zimui, Fionn Z, e acaba com o jogo. Não, nem vou precisar, para ser sincero, que Dragon Call já vai botar ele na range daquela habilidade maravilhosa, né? Ele forfeitou. Vamos lá, mais um joguinho para esse time, por enquanto a gente está com algumas vitórias, algumas derrotas, coisa e tal. Hum, ele, é um problema para essa equipe. Mas eu vou começar de Hitran, porque é assim que essa equipe funciona, a não ser que ele comece de Alakazam e eu vou ser obrigado a mudar um pouquinho a estratégia. Mas, o meu Hitran eu consigo colocar bastante pressão na equipe dele, se ele começar de Rotom eu vou diretamente para o, para o, para o Xcadril eu acho que não, acho que eu vou diretamente para o Vinosaur, que existe a tudo. E, vamos ver. Ele começou de Magirna, eu não podia querer, ahn, começo melhor para mim. Erruption. Ele é Assault Vest definitivamente, não preciso nem pensar duas vezes, causou muito pouco dano. Eu sou um fucking Hitran, 294 de Special Attack, usando Erruption, que estava com acho que 150 de Base Power. No Way, ele é outra coisa que no Assault Vest. Ele foi Landorus. E eu vou usar Erruption de novo, vai tirar boa parte da vida dele. É, era isso que eu queria. Eu posso entrar de Kyurin e conseguir uma kill grátis. Eu posso entrar de Mance, Setupai meio que já venceu o jogo. Hum, acho que é isso que eu vou fazer. A não ser que ele tenha Stone Edge, mas, ahn, ele sendo ofensivo, ele é ofensivo definitivamente, porque ele tomou, será que ele é ofensivo? Acho que é, ele tomou muito dano. Ele tem Stone Edge, meu Deus. Ele usou o Turn, ah, já era. Goni, GG basicamente. Eu estou mais rápido que a Lele. Ahn, né? 492. No Way, isso aí é mais rápido que eu. É, eu sou mais... É, não tem como ele ser mais rápido. Hum, será que nós estamos lidando com o lendário Tapulele Foxes? Hum, eu vou fazer o cálculo aqui. Salamence... Mais um. Tapulele... Deixa eu ver se espetra, o que seja. Fly já mata. Pessoal... Eu não vou gastar meus emburgui com você então não. Não seja o Paco 7, por favor. Ah, não é. Hum... Tô bem, eu acho. Eu acho que ele não tem nada que vai me... Me dar trabalho agora, pra ser bem sincero. Hum... Hum... Já é GG, eu acho. Hum... Cilandros... Cilandros... Nem que seja defensivo. Dragon Call deve dar 28, pelo menos. É. Ele perfeitou. É, mais uma partida vencida. Hum... Por enquanto a gente já venceu acho que 3 e perdeu uma, né. Esse time é bem divertido de jogar, pra ser sincero. Não... Mas é... Enfim... É... Ele é um pouco... Ousadia e alegria, mas... Enfim... Hum... É que o... O Pokém usou esse time, se não me falha a memória. É um time bem chato. Eu vou começar de Hitron. Porque eu quero... Que eu posso. Começou de Lando. Hum... Eu vou usar Eruption, porque deve matar ele em 1. Ele é Focus Sesh. Oxi. Ok. Eu perdi o seu Hitron de graça. Seu... Lando de graça, quer dizer. Hum... É. Gone. Tomara que ele entrou de... Ele entrou de Titar. Ok. Hum... Será que eu entro de Excadrill? Acho que não, hein? Acho que o Venossaur... Agora é a pergunta. Será que vale a pena manter esse Hitron vivo? Acho que ele pode ajudar contra isso. Um pouquinho contra isso, eu acho. Hum... Eu não sei. O Venossaur vai ser muito bom contra aquele Manaf. Hum... Hum... Cara, na moral, eu sei que ele é Mega. Se eu não me engano, ele não tem Earthquake. Então acho que eu vou Eruption de novo. Eu sou mais rápido definitivamente. Nossa, tirou zero de dano. Opa, Flash Fire, Flash Fire, Flash Fire. Hum... Vai tirar mais dano agora. Era esse que eu precisava. Beleza. Pode ficar usando tanto que você quiser. Porque eu entro de Greninja. E... E acabo... E ganho minha evolução grátis. Ok. Greninjão da massa. Water Shuriken. Você pode ir para o seu Coco, que eu não ligo. Hum... O maior problema aqui é... É isso que eu ia falar. Esse bicho usando Tail Glow. Eu acho que o ICB arrebenta como eu vi no Store. Mas eu vou para ele direto. Não tem por que não. Ele usa Tail Glow mesmo. Eu vou Mega Evoluir. Eu vou usar Giga Drain. Ele tem Psyche. Ou... É... Acho que... It's the game. Equipo flinch de novo. É... Ai ai... Tail Glow, Psyche, provavelmente Surf e Rain Dance, eu acho. Bom... É... Tem escolha? Não, né? Vou usar Surf só para... Desencargo, é? Eu não tinha nem chance. O Water Shuriken vai ter que dar crítico a todos os... Os hits possíveis do mundo. Ahn... O Kiren Black é gordo, mas eu acho que ele não vai tancar nada. Não tem... Ele tancou. É o santo tamanho de Deus. Gome. E... Olha... Hum... O grande problema é que ele vai entrar de... Eu já perdi esse jogo, na verdade. É... Ele vai entrar de Tapococo. Hum... E ai depois ele entra com o... Com Raul Loot. E... Meio que o jogo acaba. Eu vou ter que fazer umas enrolaçõezinhas aqui. Vou ter que colocar pedras. Vou ter que... Fazer o carai... Nossa ai, perdão. Desculpa o vocabulário, gente. Hum... Actually... Qual que é que é o Top Rock? Ah... Bem no turno. Eu achei que ele ia subir um Light Screen também. Bom... Ele não tinha porque subir Light Screen também. Foi bem amadorismo da minha parte. Hum... Eu sou mais rápido que ele. Então eu acho que ele tá sacando mesmo. Hum... Eu vou dar Rapid Spin. Quem sabe eu não mato. Eu quero esse Elector Rain fora. Ah... Esse Crit Corrine foi bem anói. Hum... Ele entrou de Raul Loot agora. E... Eu acho que eu perdi. Porque ele vai usar Acrobatics e vai me arrebentar. Né? Puts. É... Game. That's the Game. E o Critico ainda. Hum... Bom... Vou achar mais uma, vai. Ah... O vídeo tá com coisa de 30 minutos ainda. Dá pra jogar mais uma. Santo Amor de Deus. Eu vou começar o de Hitra. Porque ele já abre um buraquinho na equipe do cara. Hum... Eu clico Eruption. E com exceção do Raid... Eu devia tomar cuidado com o que eu falo. Hum... Ele deve usar Power. Ou U-Turn. No way você vai usar Move do tipo Dragon, véi. No way. Mas pra ser bem sincero. O Excadrill não vai me ajudar muito nesse matchup mesmo. Eu tenho o Balão. Então tomara que ele use Air Power. Eu usei o Turn. Me derrubou do Balão. Bad. Ele entra Freelandrus aqui. Né? Super Freelandrus. Eu vou usar Stealth Rock. Caso ele seja defensivo, vai ser muito bom pra mim. É... Pela velocidade dele, ele não é muito rápido não. Olha o Windows me falando que minha versão não é original. Estou sendo vítima. Isso é um absurdo. Hum... Hum... Eu queria pivotear... Pra não ficar na cara do... Que se ele entrar de Magirna e ser Tupai, eu vou estar encrencado. Mas eu não posso fazer isso. É... Hum... Vamos dar um Air Power aqui. Que ele não é a Salt Vest. Hum... Ou pode ser que seja também. Aure Sphere. Ok. Ele predicou a... A minha ida ao Hitran. Eu não posso deixar isso aqui setupar, caso ele seja setup. É... Hum... Aqui eu entro de... Hitran. Clico Eruption. Ele foi Hydreigon. Foi um place perto da parte dele. Ou não. É... Vou clicar em Eruption de novo. Hehehehe. Que exada bosta foi essa, meu Deus. Desculpa. Hum... Eu queria saber qual que é a su-fit dele pra Eruption agora. Que eu já sei que ele é Scarf. Né? E... Aesplum? 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 o que que isso aqui tem pra mim? Shadow Ball, Psyche, Dazzling Gleam, ahn, não sei, Tricky, beleza, ele me deu um Choice Specs mesmo, beleza, agora eu tenho um Choice Specs, meu deus, o cara não faz a mínima ideia do que ele tá aprontando com ele mesmo, 327, eu devo ser mais rápido que esse Lando, não? Ah, dane-se, Arragone, não tem nem que ver, Specs, meu irmão, e eu sabia que eu era mais rápido que ele porque eu tinha testado antes, né, então, é, então não foi muito difícil de prever isso, bom pessoal, eu tô morrendo de sono, como eu disse, tô gravando de madrugada, eu fiz um esforço da porra pra poder gravar esse vídeo pra vocês, com perdão da palavra, me desculpem, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça, me ajuda a divulgar o canal, que com mil inscritos tem uma surpresa pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e, bom, não esquece de deixar o like se você gostou, e se inscreve, não deixa de se inscrever, não deixa de se inscrever, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? No mais, muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado nos últimos vídeos, eu tenho ficado muito feliz com relação a isso, e, bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!